Teu, você vai me fazer um favor? Essa noite dorme aqui em casa, tá? Nem pensar. Escolheu o problema, Teu. Não parece, mas esse sofá é bem confortável. Eu sei, pode ser confortável. Melhor sofá do mundo. Acontece que não tem necessidade, Alberto. Pomba. O Teu tá bem, Alberto. Agora, Raul. Você não sabe de nada. Agora ele tá bem. Olha, o Alberto tá preocupado porque eu tive uma amnésia. Aqueles meus esquecimentos que eu tenho de vez em quando. Ele tá preocupado agora, resolveu me vigiar. Ficou apavorado. Não, não tô apavorado. Acho que a gente tem que ser prudente num momento desse. Você tá com medo que eu faça alguma besteira? É isso que tá acontecendo. Você sabe qual foi a minha última? Sabe? Não. Eu fui até a casa do Otávio Jordão. Persegui ele de moto, disse um monte de asneiras e depois eu não me lembro mais de nada. Aí, acabou. Eu acho. Eu acho que você tá tendo um esgotamento nervoso. Era isso que eu ia dizer. Coisa chata, viu? Ele só não fez nada porque ele viu que eu tava perturbado. Me aliviou. É, o Otávio é um sujeito formidável. Ele entendeu a situação. Até convidou o Theo pra ir lá outras vezes. Puxa vida. Que vexame, meu Deus. Ô, Theo, tem outra coisa que eu quero te falar. Eu não tenho nada a ver com isso, mas o Mauro me disse que você tá negligenciando o trabalho do escritório. Que você larga tuas plantas, que não recebe os clientes. Abriu o olho, rapaz. A concorrência tá brava, hein? É, eu sei. Eu sei disso. Alberto, você não acha que o Theo devia tirar umas férias? Sei lá. Vai pro Caribe, cara. Vai tomar umas tequilas? Vai dançar umas rumbas? Não, não. Eu acho que o trabalho no momento desses é muito importante. Theo, vai dormir aqui. Vai começar com isso, Alberto. Eu não vou dormir, Alberto. Eu tô bem. Palavra. Já até passou a dor de cabeça. Passou tudo. Eu juro. Confia em mim. Eu vou procurar o psiquiatra. Ele tem que ter uma resposta pra isso tudo. Sim, porque isso tudo tem que ter uma resposta. Vocês não acham? Você conhece esse tal médico? Ah, doutor Fábio, conheço. Excelente profissional. Muito boa pessoa. Isso pra mim tudo é fruto do desespero. Tudo duro. Tudo culpa da dinâmica. Peraí, por favor. O Otávio me contou que ela concordou com a separação amigável. O que você quer mais? Uma maravilha. Agora, quem não quer sou eu. Peraí. Que papo é esse, Theo? É. Você era o primeiro que queria se ver livre da minha irmã? É, mas o que acontece é o seguinte. A Dinah vai casar com o Otávio Jordão. Deliciante. Sabia disso? Sim. E qual é o problema? Você também queria se casar com a Lisa? O problema é o que é mais importante. Eu tava esquecendo. A Pathy vai continuar morando com a Dinah. Certo? O que acontece? Ela vai ter um segundo pai. Pai, só tem eu aqui. Só eu. Só tem um. Deus, Theo. É, ela vai continuar. Ela vai ser o segundo pai e eu não vou aceitar isso. Isso é papo de pai separado. A menina não vai fazer uma transferência de amor. O Otávio Jordão, você é o pai a referência dela. Por favor, pra esfriar a cabeça. Mas você se esquece que o pai dentro de casa serve como espelho. Eu não posso deixar isso acontecer, Raul. Eu não vou acreditar que você tá tendo um pensamento tacanho e retrógrado desse. Não, não. Se você botar a mão na consciência, você vai ver que... Mas, gente, um brinco, dá pra esfriar a cabeça. Dias melhores. Vem, meu Deus. Oi, Francisca. Oi, Dona Andressa. E a Dona Guilmar? Tá indo, tá? Um pouquinho melhor. Pode levar pra você lavar, tá? Quando é o Raul? Ah, ele chegou, mas saiu de novo. Eu acho que ele foi. Acho que ele foi pra casa do doutor Alberto. Ele tá passando mal? Não. O doutor Theo tá lá. Eu não sei o que que houve, não, mas ele saiu meio preocupado.